Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje é o quarto princípios da patinação e ele vai ser o último vídeo dessa série princípios da patinação claro que eu vou fazer vídeos mais básicos, mais coisas para patinação como técnicas de cair, entre outras coisas mas essa série termina agora nesse quarto vídeo e é simples, você precisa patinar, andar de costas, fazer curva e frear é simples, são os princípios da patinação então você que acompanhou todos os vídeos você viu que o jeito que eu ensinei você a parar, a frear de algumas maneiras foi por exemplo, o jeito da meia lua que eu ensinei vocês a parar foi o jeito que eu ensinei vocês a andar de costas a curva, a curva mais básica da patinação para você evoluir e fazer uma curva perfeita com a perna traçada é também uma das formas de parar você lembra lá que eu te ensinei a patinar como o mergulhador sai do mar? vamos lá, lembra? foi tipo assim, ou mão no joelho ou mão aqui na altura do equilíbrio aí o mergulhador sai do mar batendo o pé de pato e você vai patinando e vai evoluindo aprendendo a patinar aí eu ensinei para vocês a frear como? vocês vêm ao contrário e para para sim a curva, a sua primeira curva iniciante tem que ser desta maneira veja bem, você está aqui eu nunca levanto da minha postura estou patinando bate o pé faz a curva estou patinando bate o pé é frear e fazer a curva bate o pé e faz a curva bate o pé e faz a curva então é desta forma que você inicia a começar a fazer curva esse aqui é o princípio do princípio mesmo é quase um frear fazendo curva vou repetir mais uma vez para vocês joelho flexionado peito para frente joelho flexionado peito para frente é um frear e fazer curva joelho flexionado peito para frente e aí você evolui essa forma básica de fazer curva de patins para outras duas formas bem bacanas qual que é você não vem na forma básica e freia e vai batendo de lado agora você só vai bater um pé esse pé direito o pé esquerdo vai ficar com o pé de apoio olha de novo vou fazer melhorzinho olha esse pé aqui não sai do chão esse aqui sai muito pouco ele só vai te direcionando então você vai evoluir para esse tipo de curva e aí quando você perceber que você consegue vir na velocidade e ir dominando com o teu pé direito e esse sair menos você começa a evoluir simplesmente para fazer a curva e e não bater os pés olha joelho flexionado peito para frente ó esse pé fica de apoio joelho flexionado peito para frente esse pé fica de apoio eu não levanto em nenhum instante o meu peito e desflexiono o joelho e aí você evoluiu na sua patinação de frente você sabe que a patinação é um pé empurra o outro um pé empurra o outro um pé empurra o outro freiei na meia lua um pé empurra o outro um pé empurra o outro abri freiei na meia lua você entendeu isso um pé empurra o outro e aí você faz uma curva mais profissional vamos dizer assim a curva mais certa da patinação que é você está patinando e fazendo curva é assim o pé direito passa por cima do esquerdo e aí o esquerdo empurra ele veja bem olha nunca levanto da minha posição de segurança joelho flexionado peito para frente ó olha ó aí você começa é para essa patinação que você vai evoluir então é isso galera você vai começar no básico que é aquela curva que é quase que um fazer curva e freando depois você vai começar a bater só uma perna depois você vai começar a fazer ela bem travadinha com os dois pés mexendo pouquíssimo uma perna e aí você aprendeu a patinar de frente lá no primeiro vídeo você sabe toda a postura você nunca vai mudar ó o vídeo inteiro eu fiquei assim joelho flexionado e peito para frente eu estou seguro nada me aconteceu e aí você vai evoluir a tua curva traçando passando a perna e é isso eu espero que vocês tenham gostado dessa série de quatro vídeos dos princípios básicos da patinação vocês triteiro está na hora de divulgar para todo mundo esses vídeos e falar vem cá galera vamos patinar olha como patinar é fácil essas são as formas bem básicas de você aprender a patinação e todo mundo pode aprender todo mundo pode evoluir e sejam muito bem-vindos sejam bem-vindos aqui no canal e vocês galera meus inscritos já há muito tempo muito obrigado pela força muito obrigado pelo apoio e tamo junto e não se esqueça de usar o seu cupom ZAMBAELETRONICO de 5% na bladeskateshop.com.br e aguardem por muito mais que o canal está frenético é nóis